Música Eu disse, já não ando do jeito que eu andava Pra correr nem se falar e já era A velhice machuca igual a fera Quando eu era menino o meu falava Eu ouvia, mas não acreditava Nas palavras que o velho me dizia Hoje eu ando escorado e breve um guia É quem vai ser a minha salvação A passada encurtou e a visão Também está encurtando a cada dia O mundo é a faculdade Que tem Deus como reitor Cristo o melhor professor Nos ensinando a verdade Pra Jesus não tem idade Quis aprender, ele ensina Quem segue a sua doutrina Não vai se sentir sozinho Nem se perder no caminho Que vai pra casa divina Você foi a culpada Assume e diga Não me culpe por seu comportamento Quem não cumpre o que manda O casamento Corre o pão sem sabor Depois mastiga Pra o lugar do amor Vem olho e briga Se não quer ser fiel Não faça jura Que depois vai ser vítima Da censura Ela mesmo está sendo sem querer Se não quis ser feliz Me deixe ser E vai viver sua vida de aventura Procurei minha infância E foi perdido Ninguém soube dizer onde ela mora Ela foge da gente E vai embora Pro lugar sem acesso e escondido Seria melhor eu não ter ido Procurar sem saber se achava ou não Deus é bom Mas não dá a permissão Pra que eu seja criança novamente Se não vou conseguir Por mais que tente Vou tirar da cabeça essa ilusão Estou num campo sem bola e sem chuteira Na reserva esquecido sem jogar Recordando que fui um titular E a idade acabou minha carreira No lugar do gramado tem poeira E um atleta sem chance e sem gramado Nem pra treino Estou sendo mais chamado Já não sou mais um ídolo da torcida Não queria mas estou no fim da vida Esperando por Deus ser convocado Quando olho pra trás não vejo nada Quando olho pra frente pouco enxergo Na bengala me escoro Quando invejo vou tentando mudar uma passada Qualquer rancho me serve de morada Todo piso me serve de colchão Qualquer lanche pra minha refeição Quando dou um cochilo dormir bem Estava ocupando o meu tempo de neném Dependendo dos outros queira ou não Sou Adalberto de Vital e Tabetim Pernambuco O Bernardo Este mote Eu ouvi pela rádio Mas o mote eu achei bonito Que o mote é assim Aonde tem poesia Favorece o cantador Aí eu disse O poeta canta bem Falando na natureza Tudo que for de beleza Procurando nela tem E todo dia o sol vem Com o brilho e o calor Mas a noite muda cor Ela é escura e mais fria Aonde tem poesia Favorece o cantador Tem o tatu verdadeiro O teba que carro chão Tem teja e camaleão O teba é o mais roncheio Tem o bode e o carneiro Cada um reprodutor O touro tem mais valor Infetando a vacaria Aonde tem poesia Favorece o cantador Favorece o cantador Admir a passarada Que tem de todo tamanho Ribassão é de rebanho E a coruja é isolada Tem o mergulhão que nada Não sente frio nem calor O socorro é pescador O socorro é pescador O socorro é pescador Com as admiração Tem o timbu o furão A ticaca tem fedor O guará arrasador Mata cururu e gia Aonde tem poesia Favorece o cantador Conheço o fura barreira Admiro o caboreto Tem preá e punaré Que só vive na trincheira O tamando a bandeira Faz medo que é um horror O pequeno beija-flor No pé de ortiga confia Aonde tem poesia Favorece o cantador Tem macaco e tem sãoim Tem baleia e tubarão Cobras te arrastam no chão Já nasceu pra ser assim E a boca de capim Prejudica agricultor O serra-pau Professor com a sua serraria Aonde tem poesia Favorece o cantador A saúde abraçando o camponês Trabalhar sem seu corpo Tá doente Quero rir engrossando Na sua enchente Arrastando o vasco Que a seca fez Se eu contar o relanto É mais de três E as mutucas voando Atrás do gado Quem não pode correr Fica deitado E quem não pode andar Sai embolando Quero a chuva enchendo E derramando E a lavoura crescendo No rotais Quero ouvir o pipoco Do trovão Assustando o doutor As enfermeiras Quero as telas Pingando uma goceira Ensopando a coberta Do colchão Quero ver Muitas ramas De feijão E os machiches Entrando no mercado Girimum Eu cortei Lá no machado Eu abraço Um relanco Faz cano Quero ver Quero a chuva Enchendo e derramando E a lavoura Crescendo Meu roçado Obrigado Pedro Você vai pro bizarco Do dojo Desmantelado Mas dá pra sair Cabo rio Música